Olá, meus príncipes e minhas princesinhas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus, ok, meus lindos? Gente, hoje eu tô aqui com essa trama que eu fiz de forma diferente, ok? Alguém me falou sobre ela e eu fiz da melhor maneira possível um passo bem mais rápido, ok? Espero que vocês gostem e se vocês gostarem, inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas, ok, gente? Eu tenho estado em tratamento, mas todos os meus momentos que eu me sinto bem, eu tenho procurado gravar tramas para pôr no canal para vocês, ok, gente? Para ajudar, para somar, né? Então, se gostou, deixa o seu like, ok? Compartilha esse vídeo, compartilha para me ajudar. E também comenta, porque os seus comentários fazem a cada dia a gente melhorar e melhorar, ok? Eu agradeço profundamente a todos os meus inscritos, todas as pessoas que me seguem, todas as que interagem comigo de uma forma ou de outra, ok, gente? Agora vamos lá aos nossos materiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, meus lindos e lindinhas, para fazer este lindo chinelo, eu usei tesoura, aqui tesoura do tecelão, né? Alicate, nylon de 0,30, pérolas de 8mm, de 6mm e miçangão. Também um chinelo de número 37 e 38mm, ok, meus lindos? Agora vamos lá ao nosso passo a passo. Gente, essa trama foi feita, ela é feita toda na renda francesa, tá ok? Então, aqui nós vamos dar o início na renda francesa. Olha como é que fica muito lindo isso, gente. Vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar, eu estou aqui na minha agulha, aliás, na minha linha, né, gente? Com uma miçanga, uma pérola, uma miçanga, uma pérola, uma miçanga e uma pérola. Ou seja, três miçangas, três pérolas, intercalado com miçangas, ok, gente? Vamos amarrar. Então, gente, existem várias formas de fazer a renda francesa, né? Eu gosto de fazer desse jeito que eu vou ensinar, tá? Aqui eu já tenho uma miçanga, eu vou precisar de seis, aí então eu vou aplicar mais cinco. Vou adicionar mais cinco para completar as minhas seis, para fazer o miolinho da nossa renda. Da nossa florzinha da renda francesa. Vou passar aqui. Passei na primeira. Pego uma pérola, uma miçanga, uma pérola e uma miçanga, ok? Volto aqui. Volto aqui e vou passar aqui nessa onde eu estou e vou para a próxima. Novamente. Uma pérola. Uma miçanga e uma pérola, ok? Venho aqui, ó. Passo nessa e já vou para a próxima. Puxo. Novamente. Uma pérola. Uma miçanga. Uma pérola e uma miçanga. Desse jeito. Vou passar aqui. Puxo. Passar aqui. E vou para a próxima. Vai ficando desse jeito. E vai ficando desse jeito. E vai ficando desse jeito. Passar aqui. Puxo. Agora, eu vou passar nessa onde a minha linha está. Vou para a próxima e vou já fazer a junção. Entrei na pérola. Ok? Agora, eu vou fazer só a ponta da minha pétala. Eu vou usar só uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. Ok? Completei. Coletei, isso aqui, vou entrar aqui, vou passar aqui e vou até essa pérola. No meu canal, só tem a renda francesa coladinha uma no lado da outra de forma diferente. Sempre fazendo o centro aqui primeiro, agora a gente vai emparelhar as florzinhas de forma diferente. Essa forma aqui eu nunca dei aula ainda pra vocês, né? Meu canal não tem essa aula aqui, tá? Por isso também é que eu estou fazendo essa trama. Então, vou colocar aqui uma miçanga, uma pérola, uma miçanga, uma pérola, uma miçanga. Ou seja, no início e no final eu termino com pra iniciar a outra florzinha que eu vou emparelhar aqui, ok? Aí, olha, passo aqui, sentido contrário, tá? Puxo, viro o meu trabalho, desse jeito, passo aqui, ó, puxo, cheguei aqui. Cheguei aqui, eu vou pegar mais cinco miçangão. Desse jeito, cinco miçangão. Fazer assim que é pra vocês contarem, ok? Venho aqui, sentido contrário. E faço o miolinho da minha próxima flor francesa. Passo aqui. Passei aqui, agora eu vou repetir tudo que eu já fiz na primeira, ok? Pronto, aí minha linha tá saindo aqui, como vocês estão vendo, eu vou entrar aqui. E vou passar aqui e vou pra próxima. Desse jeito. Vou pegar... Mais uma pérola, uma miçanga e uma pérola. Desse jeito, ok? Desse jeito, vou passar aqui e vou entrar aqui nas minhas centrais, na primeira e vou na segunda ou na próxima. Novamente, uma pérola, uma miçanga e uma pérola. Entrei aqui. Vou passar aqui e entro pra próxima. Novamente. Trei na pérola, na miçanga de base, na próxima e na próxima pérola. Puxo, agora eu vou fazer só a ponta da minha pétala, ok? Que é uma pérola, uma miçanga, aliás, uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. Desse jeito. Vou descer aqui, tá? Vou passar aqui, ó. Vou entrar aqui. Eu tenho que chegar aqui, tá? Viro aqui e vou dar meus seguimentos chegando aqui na terceira. E agora, eu vou fazer a terceira. Quando chegar agora na viradinha, que aqui tem essa viradinha, eu volto já com vocês, ok? Pronto, minhas lindas e lindos. Chegamos na nossa viradinha. Tô aqui com a ponta da pétala terminando, tá? Vamos passar aqui, ó. Vou entrar aqui. Passar aqui. E agora, se eu fosse dar o segmento, seria o certo eu vim pra cá. Mas como aqui eu quero fazer uma viradinha, eu venho pra cá, ok? Aí, eu vou entrar nessa aqui. Ó, no caso. Tinha uma, duas aqui. Eu teria que vir pra cá, se eu fosse dar o segmento. Aí, no meu caso aqui, uma. Na segunda, eu vou dar o início da próxima flor. Já, ok? Aí, aqui, se tornou a nossa viradinha. Vou pegar uma miçanga, uma pérola, uma miçanga, uma pérola e mais uma miçanga. Desse jeito. Ok? Fiz isso, venho aqui em sentido contrário. Viro o meu trabalho, passo dentro da miçanga, da pérola e da miçanga. Puxo. Ok? Agora, eu vou fazer o meu miolinho. Pra fazer o meu miolinho, eu preciso de cinco miçangão. Desse jeito. Cinco miçangão, ok? Aqui, no sentido contrário. Pronto. Fiz o meu miolinho. E vou dar início... A minha primeira pétala, que o meu miolinho já tá pronto. São seis... São seis miçangão, meu miolinho. Uma pérola. Uma miçanga, uma pérola. E uma miçanga. Desse jeito. Minha linha tá saindo bem aqui. E eu venho aqui. Puxo. Vou passar nessa. E vou pra próxima. Pronto, gente. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz na primeira e na segunda. Eu vou vir atrás e volto. Pronta pra vocês. Só são cinco. Nós estamos na terceira. Eu vou fazer essa. E mais a próxima. Já volto com vocês. Pronto, meus príncipes e princesas. Aqui está a nossa trama. Aí, eu tô aqui com o chinelo pra mostrar uma coisa, né? Essa trama dá pra ser usada dessa forma aqui. Que fica bem mais simples ainda, francesa. Ó. Dessa forma. Você é só aplicar. E já fica pronto o chinelo. E fazer o que nós vamos fazer agora pra ficar assim. Enriquecer a trama, ok? Então, eu já estou aqui. Terminei a última, né? Minha linha tá saindo aqui. Eu vou passar a minha agulha aqui agora. E agora, nós vamos começar a dar o próximo passo, tá? E... Como vocês viram, saiu aqui a minha linha. Eu tô aqui com três... Três miçangão. Se fosse pérola número três, seriam quatro pérolas, ok? Mas, como é miçangão, eu tô usando só três. Tá ok? Mas, se vocês forem trocar a pérola, o miçangão pela pérola número três, aí vocês põem quatro pérola número três, nessa parte aqui, tá? E se vocês for usar pérola número quatro, usa três também, só. Tá ok? Minha linha tá saindo aqui. Eu venho bem aqui no meu miçangão de base, ok? E passo aqui e puxo. Pego novamente mais três. Um, dois, três. Ó. Passo aqui. Pego mais três. Um, dois, três. Vai vir aqui no miçangão de base. Puxo. Pego mais três. Ó. Tá saindo aqui, onde vocês estão vendo, eu venho aqui, ó. Mais dois aqui. Ficando assim. Novamente, três. Vamos trabalhar toda essa borda interna desse jeito. Mais três. Aí, eu passo aqui, ó. Mais três. Três. Passa aqui. Mais três. Puxo aqui. Puxo aqui. Mais três. E essa borda interna, que nós vamos ter essa borda aqui interna, que fica por cima, e depois vamos fazer a externa, que é a borda aqui de fora, né? E vamos continuar. Mais três. E vem aqui, ó. Mais três. Desse jeito. Mais três. Mais três. Mais três. E vou passar aqui, ó. Mais três. Mais três. Mais três. Mais três. Fiz isso. Vou entrar aqui dentro da pérola. Ok? E vou entrar novamente aqui nessas duas. E agora eu vou pegar 5 miçangão, 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito. Minha alinha tá saindo bem aqui, onde vocês estão vendo, eu venho aqui, ó. Fazer a borda externa, ok? Novamente, 5. Passo aqui. Novamente, 5. Novamente, mais 5 e eu passo aqui. Novamente, 5. Passo aqui. Mais 5. Passo aqui. Agora, gente. Esse aqui é o passo de cima até o momento, tá? Porque na hora de aplicar a correia, na correia que eu vou botar essa pérola no meio, ok, gente? Aí, então, agora eu vou fazer aqui nas 4. Isso que eu fiz aqui nessa primeira, eu vou fazer nas 4 e já volto com vocês. Meus lindos, aqui está a nossa trama, ok? De renda francesa bordada, ó. Agora, vamos aplicar, eu vou ensinar a vocês como foi que eu fiz pra pôr na correia, ok? Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz agora. Esse aqui no meio, tô voltando em ponto pequeno, ok? Centralizar aqui, observe bem, tá? Bem aqui, tá? Então, meu ponto. Eu venho aqui dentro, ó. Essa foi a forma mais rápida que eu achei pra elaborar essa trama, ok, gente? Que eu fiquei matutando até conseguir fazer uma forma mais rápida pra fazer esse chinelo. Agora, você vem, pega uma pérola de número 6. Eu achei também que ficou bem mais delicada. O modelo que eu vi, ela estava em pérola número 8. E eu achei que ia ficar mais bonitinho com pérola número 6 no meio e mais delicada. E eu gostei muito. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, inscreva-se aí no meu canal. Gente, logo, logo eu vou estar fazendo um promocional. Olha que rico que fica. Olha aqui. A pérola de número 6, como ficou super delicada. E o que eu vou fazer pra me segurar melhor? Eu vou voltar aqui, ó. Em ponto pequeno. Vou prender duas vezes a pérola. Ok? Fiz isso. Engatou aqui. Ok? Aí, vocês vão fazer sucessivamente, desse jeito. Deixa eu mostrar qual foi que eu prendi e vou mostrar pra vocês. Em todas eu vou colocar a número 6. Desse jeito, ok? E cada vez que eu colocar a número 6, eu vou aplicar na correia, como vocês acabaram de ver. Agora só, que eu apliquei, eu segurei essa, essa, aí o miolo, que é a número 6, aí fui pra essa, o miolo, que é a número 6, e prendo a última na correia, que é essa aqui. Ok? Foi desse jeito que eu fiz. Então, eu vou terminar a aplicação e já trago pra vocês pronta, tá? Então, gente, hoje o meu beijo, tá? Meu carinho, meu abraço forte vai para a Sibeli Rodrigues, Efigênia Marinho, Nerivan Araújo, Neide Ribeiro, Giselda Maciel, Glória Pereira, Maria do Socorro Batista, Motorola G2, Dilmaí Ferreira, Dilmaí Ferreira, Felipe Salles, Aldissé Guimarães, Maria Leal. Ok, gente? Muitos beijos, fortes abraços pra todos. Gente, só Deus pra recompensar aquilo que vocês têm feito, tá, gente? Me ajudando sempre, comentando, sempre vendo os meus vídeos. Muito obrigada porque vocês têm interagido comigo e sempre estão aí dispostos a ver, a aprender. E assim, a cada dia, nós aprendemos juntos. Ok, meus amores? Eu quero dizer que vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Ok, meus lindos? E hoje eu tô fazendo diferente, agora que eu vou terminar o vídeo. Gente, aqui tá o resultado do nosso trabalho, tá? Eu fiz um passo a passo diferente, eu sei que vocês observaram, tá? Espero que vocês gostem. Olha que rico, que lindo que ficou este chinelo. Impossível você fazer um chinelo desse e não vender. Ok, gente? Eu falo isso por experiência própria. Entendeu? Tem chinelo que às vezes eu nem penso que vou vender, quando eu menos espero, eu vendo. Ok, meus amores? Então, é isso aí. Se vocês gostarem, se vocês gostarem dessa trama, desse trabalho, curte, comenta, tá? Compartilhe esse vídeo, ok? Compartilhe com seus amigos. Quando vocês compartilham, vocês estão ajudando a gente, ok? E nós precisamos dessa ajuda para estarmos aqui sempre colaborando, compartilhando com vocês um pouco daquilo que a gente procura elaborar, criar, fazer, muitas vezes copiar, entendeu? E muitas vezes um papo de forma diferente. Ok, meus lindos? Então, inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. Ok, meus lindos e minhas lindas princesas? Agora, fiquem com Deus, porque eu fui!